Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu trouxe um assunto que foi muito pedido por vocês. Vocês me pediram muito pra eu gravar um vídeo mostrando todos os meus produtos de cabelo, um tour pelos meus produtos de cabelo, principalmente lá no Instagram. Então nesse vídeo eu vou mostrar todos eles pra vocês. E se você gosta de vídeo, sim, de vídeo com esse conteúdo, já deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e vamos lá pro vídeo. Essa daqui é a estante onde eu guardo todos os meus produtos de cabelo. Eu comprei ela, né, com essa intenção de guardar os meus produtos, porque antes eu guardava em uma prateleira, só que com o tempo acabou que não cabia mais na prateleira, eu fui recebendo outros produtos, fui comprando outros, aí eu comprei essa estante, né, com essa intenção de colocar só os meus produtos de cabelo, ali em cima tem umas caixas, umas coisas, e nessa parte aqui de baixo também são as coisas do meu namorado. Então meus produtos ficam nessas três prateleiras aqui, nas quatro, na verdade, vou começar mostrando lá em cima pra vocês. Em cima eu costumo deixar essas coisas assim que eu não uso muito, coisas que eu não tô usando sempre. Aqui atrás tem uma argila da Tito Farma, que foi uma parceria que eu fiz, é uma argila verde com outros componentes. Aqui tem aquelas cumbuquinhas, baciazinhas, não sei como vocês chamam, que é de fazer mistura, essas coisas assim. Dentro aqui tem uns pegadores, umas piranhas que eu coloco pra quando eu vou fazer alguma hidratação, né, ficar mais fácil pra eu pegar. Deixa eu tirar aqui. Aqui atrás tem essa água que eu fiz banho de brilho, aí eu acabei não usando. E essa outra tinta aqui, né, que eu comprei, ainda não usei, pretendo usar pra fazer banho de brilho. Aí tem também esses dois borrifadores aqui, ó, que eu não costumo utilizar muito, só quando eu faço uma misturinha caseira, assim, alguma coisa, eu utilizo eles. Mas tem esse tabestrato, esse aqui é de uma marca que eu não lembro mais que eu comprei. Agora vamos pra esse lado aqui. Eu deixei fora, mas esses aqui são produtos que eu deixo dentro de, no caso, da sacola e da caixa. Esse cronograma aqui, ó, que são três máscaras da Hidra Cosméticos, dessa linha Ciclofase da Lua, se vocês quiserem resenha também, é só comentar aqui abaixo, tá? Tem a máscara Lua Cheia, a máscara Lua Nova e a máscara Lua Crescente. Aí eu guardo dentro dessa caixa aqui, ó, acho que dá pra vocês verem, que vem também o shampoo e o levinho. Só que o shampoo e o levinho eu deixo na parte deles mesmo, tá? E eu também deixo aqui nessa parte de cima, dentro dessa sacolinha aqui, ó, essa linha Detox System da Anetum, Anetum, não sei como pronuncia da forma correta, que são esses três aqui, shampoo, o bálsamo e a loção. Eu já mostrei aqui no canal pra vocês, no vídeo que eu dei dicas, né, sobre produtos pra fazer detox, eu vou deixar linkado aqui em cima. E por último fica essa caixinha aqui, não vou conseguir mostrar tudo que tem dentro, mas, gente, aqui eu guardo amostras e tal. É uma caixinha que eu recebi da Richer e eu guardo as amostras, essas coisas assim, tá? Agora vamos pra próxima prateleira. A prateleira aqui de baixo vai ficar meio difícil eu mostrar pra vocês, mas eu vou tentar mostrar tudo, tá? Vou realocando umas coisas pra cima e pra baixo pra tentar mostrar pra vocês. Mas aqui ficam shampoos e condicionadores, é o que eu coloco essa escova aqui, porque é quando eu vou fazer pré-puital, fica mais fácil pra eu pegar, porque os olhos estão aqui embaixo, tá? Então aqui são só shampoos e condicionadores, eu vou dar uma afastada aqui pra mostrar direitinho todos eles pra vocês. Eu ia colocar em uma mesa, mas não cabe tudo na minha mesa, então eu vou mostrar aqui na prateleira mesmo. Esse lado aqui esquerdo, né, próximo à parede, eu deixo esses que são litrões, né, que eu tenho esse aqui bombar, esse outro aqui e esse. O primeiro que eu vou mostrar é esse aqui da Bio-Extratos, é da linha Força com Pimenta, eu tenho o shampoo e o condicionador nessa versão de litro, eu já usei essa linha pra crescimento capilar, e aí eu comprei, né, na versão maior, mas eu também tenho os menores ali, eu vou já mostrar pra vocês, tá? Então os primeiros que eu tenho são esses aqui, o shampoo tá até acabando, por isso que tá mais levinho. O próximo é essa dupla aqui, da Elevê, que é um shampoo e condicionador também, ó. Esse aqui é o shampoo e esse é o condicionador, essa linha SOS Sereias, tá? São de litro também. Eu uso esse aqui mais ou menos uma ou duas vezes por mês, eu uso essa linha, não uso com tanta frequência. E por último, nessa versão de litro, esses dois aqui da linha Bombar Coconut, que eu já mostrei aqui pra vocês também no canal. Eu tenho o shampoo de um litro e o condicionador de 500ml. Agora eu vou mostrar os produtos que ficam nessa parte aqui. Vou mostrar pra vocês essa dupla aqui, ó, que é da Lanox, eu já mostrei esse shampoo porque ele é sem sulfato, no vídeo de shampoo sem sulfato. Eu tenho ele, o condicionador e a máscara, que eu também vou mostrar quando chegar lá embaixo, tá? Então eu coloco eles nessa parte aqui porque eu não uso com tanta frequência. Aí, próxima dupla é essa daqui, da Botânico Ré, o shampoo e o condicionador dessa linha de Jaborandia, Alecrim e Depantenol. Também tenho a máscara dessa linha, eu coloco esses dois aqui também. Próximo produtinho é esse daqui, ó, o shampoo sólido da Lola, também já mostrei pra vocês aqui no canal, eu deixo ele aqui na frente. E em cima desse, né, pra organizar, é esse daqui, o meu shampoo anti-resíduos da Fatore. Aí aqui na frente eu também coloco umas miniaturas de shampoo, vou já mostrar pra vocês. Vamos pra esse lado aqui, que é mais fácil de mostrar. Esse shampoo aqui dessa linha Coconut Oil, da Sr. Liss, é um shampoo nutritivo. Eu deixo ele aqui nessa parte da frente. Atrás dele fica esse shampoo aqui, ó, da 3CM, da linha Detox Capilar, que é um shampoo transparente. E eu deixo isso aqui mais, tipo assim, 3CM, né, porque a próxima que fica ali atrás é... Deixa eu virar aqui. Essa linha Solar Repair, que eu já fiz resenha deles também aqui no canal. Eu fiz resenha da linha completa, que eu tenho o shampoo, o condicionador e a máscara. Então eu deixo eles lá atrás, porque eu também não uso com frequência, né, não é a finalidade deles ficar, tipo, usando sempre e tal. Então eu não uso muito esses aí, eu deixo aqui atrás junto com esse da 3CM, porque fica mais fácil de eu pegar algum dia e tal. Então eu deixo aqui esses, ó. E aqui na frente eu ainda coloco esse aqui, que é um shampoo fracionado, o shampoo Silicon Mix Bamboo, lá da PEL Fracionados, a aula de fracionados que eu sempre falo pra vocês, onde eu compro meus produtos fracionados, tá? Aí esse eu deixo aqui na frente. Aí aqui ao lado fica mais um shampoo e condicionador. Primeiro eu mostro essa daqui, que é a linha da Seda Bomba de Nutrição, também já mostrei no vídeo de shampoos e condicionadores, que dão tratamento, assim, pro meu cabelo mais profundo, tá? Então eu tenho essa duplinha aqui da Seda. Deixa eu tirar aqui. E aqui atrás ficam esses dois aqui da linha Shitak da Bostratos, que eu também tenho o shampoo, o condicionador e a máscara. Eu vou já mostrar a máscara pra vocês. Tá? Então eu tenho esses dois, também não uso com frequência. E todos que eu não uso com tanta frequência, eu tento deixar, assim, mais atrás. E na frente, os que eu uso com mais frequência. E na frente dele eu coloco esse shampoo aqui, que é um shampoo manipulado, também lá da Titufarma. Shampoo que tem depantenol e aloe vera, tá? Eu gosto muito desse shampoo aqui. Eu não sei se ele tem sulfato ainda, eu vou me informar, mas eu gosto de usar bastante ele, porque ele é hidratante, mas também tem essa pegada transparente que eu gosto bastante. Aí aqui ao lado eu deixo esses dois shampoos aqui da Hydra. Esse primeiro é o shampoo micelar deles. E esse outro aqui é o Premier Shampoo da mesma linha Ciclo Fases da Lua. Eu deixo os dois aqui. E atrás deles, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Fica essa linha aqui, a Equibabado da Vita Seva, que eu também tenho o shampoo, o condicionador e máscara. Tá? O shampoo e o condicionador eu deixo aqui nessa parte de trás, porque como eu disse, eu não uso com tanta frequência. Deixa eu só colocar aqui. Agora aqui ao lado, fica mais um, eu vou tirar aqui, colocando na frente pra mostrar pra vocês. O primeiro são esses dois aqui, né? A duplinha que ela cresce pelo, tem o shampoo e o condicionador. O shampoo já acabou e o condicionador ainda tem. Atrás deles fica essa linha aqui da Bio Extratos, que eu uso com mais frequência. Então, eu sempre deixo eles aqui dessa linha pós-química, também já tem. Indicação deles, resenha da máscara aqui no canal, tá? Eu gosto muito dessa duplinha. E aqui atrás fica essa outra duplinha, que eu também indiquei nesse mesmo vídeo. Shampoos e condicionadores favoritos, que é essa linha aqui, iogurte grego da Salon Opus. Vocês me pediram resenha, então eu vou gravar a resenha deles, tá? Aqui pro canal. Mas eu gosto bastante, eu deixo eles aqui atrás, porque eu também não uso com tanta frequência. Agora vamos para a próxima metade. Aqui na frente eu deixo essa linha que eu tô testando e usando com mais frequência, que é a linha Infarto dos Fios, da Lanox. Eu tenho shampoo, condicionador, leave-in e máscara, tá? Eu deixo esses dois aqui, porque eu tô usando com mais frequência. E atrás deles fica essa linha aqui, ó, da Capsulin, que chama Herpantol. Eu não uso com tanta frequência. Esse é o shampoo e aqui atrás fica o condicionador, tá? Então eu coloco esses dois aqui, porque eu uso com mais frequência e eu coloco na frente. Desse lado aqui tem essa linha da Richer, Argan e Ojun. Eu tenho o shampoo, condicionador e a máscara. Aqui eu coloco o shampoo e o condicionador. E atrás também da Richer eu tenho essa linha Clinique Repair System. Aí eu tenho o shampoo, o condicionador e a máscara. Aqui fica o shampoo e o condicionador. Atrás deles aqui eu tenho duas linhas da VT's. Deixa eu mostrar logo aqui pra vocês. A primeira é essa daqui, Intense Hydra Clean, que eu tenho. Aqui fica o shampoo e o condicionador da linha, tá? Deixa eu afastar aqui. E atrás deles aqui fica essa linha, né? Fica essa linha aqui, Monóide, Tahiti e Abyssinia também. Da VT's eu deixo pertinho assim também, pra quando eu for procurar eu já saber onde tá. Eu deixo eles mais aqui atrás, porque também são linhas assim que eu gosto de utilizar a linha completa. Então eu não uso com tanta frequência. Só quando eu vou usar o shampoo, o condicionador e a máscara também. Aqui ao lado eu deixo essa duplinha aqui da Adove, que eu também mostrei nesse vídeo. De shampoos e condicionadores favoritos. O shampoo e o condicionador dessa linha, óleo de coco e cúrcuma da Adove. Eu uso com bastante frequência esses dois aqui. Próximo a essa linha aqui, Filler Capilar da Hanova. Eu tenho o shampoo e o condicionador, a máscara. Também aqui fica o shampoo e o condicionador. E como eu falei pra vocês aqui, ó. Eu tenho na versão de 350ml da mesma linha, força com pimenta. O shampoo e o condicionador. Esse aqui eles ficam no banheiro. Eu trouxe pra cá pra mostrar pra vocês, mas eles ficam no banheiro mesmo, tá? E os dois últimos são esse daqui da linha Repositor de Massa, da Mirella. Eu tenho o shampoo e o condicionador. E da Haskell eu tenho o shampoo e o condicionador dessa linha Volume Control. Essa lisa aqui fica melhor pra mostrar pra vocês. Eles aqui ficam na pontinha assim porque eu não uso com tanta frequência e tudo mais. Então de shampoo e condicionador é mais ou menos isso. Eu vou só mostrar essas miniaturazinhas que eu deixo aqui na frente, porque às vezes eu utilizo. Eu não utilizo com muita frequência, mas deixa eu só tirar aqui pra mostrar pra vocês. Essa linha aqui, Cachos Perfeitos, da Lolise, eu tenho o shampoo e o condicionador. Dessa linha aqui da Mirella Cosmetics eu tenho a Arginina Complex e tenho a Extreme Lins, né? Da Mirella Cosmetics eu tenho essas duas linhas. Eu já testei esses dois aqui duas vezes. Essa daqui eu ainda não usei, tá? Então de shampoo e condicionador é isso. Agora vamos pra parte de baixo, finalizadores e óleos. Na terceira prateleira, de cima pra baixo, eu deixo finalizadores, alguns potencializadores. Óleos vegetais também ficam aqui duas argilas, tá? Vou começar mostrando pra vocês aqui atrás. Eu acho que vai dar pra ver, ó. Do Yamasterol agora eu só tô tendo três versões, né? Dessa versão de 900 gramas eu tenho a proteína, com proteína hidrolisada, tenho o de argã e tenho esse aqui, o tradicional. Aí eu tenho o pequenininho também, o de proteína hidrolisada e o tradicional também, tá? Então de Yamasterol o que eu tenho é isso. Vou tirar aqui pra mostrar aqui atrás pra vocês. Aqui atrás do Yamasterol fica esse litrão do pós-shampoo selador de cutículas da Bio-Extratos, porque eu tenho ele aqui, ó, vou já mostrar pra vocês, na versão de 250 ml. Então eu deixo esse grande aqui só pra ir preenchendo aquele. Esse aqui eu deixo aqui atrás porque eu não uso muito. Aí o Yamasterol com argã, o de proteína hidrolisada, eu coloco assim mais no cantinho e eu pego já o outro. Eu vou logo mostrar aqui pra vocês esse finalizador aqui da Botânico Ré. É um creme de silicone, eu mostrei, já fiz o vídeo com todos os meus finalizadores. Eu vou deixar linkado aqui em cima pra vocês irem lá assistir, tá? Então eu vou dar uma passada assim só por cima pra vocês, porque quem quiser saber mais sobre ele, só dá uma olhadinha no vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima. Então eu tenho esse finalizador aqui da Botânico Ré. Esse finalizador aqui da linha também Aikbabado, da Vita Seiva. O finalizador da linha Infarto dos Fios, da Lanox, esse living. Aqui atrás fica água de coco da Salon Line porque eu não uso com tanta frequência. Na prateleira, na prateleira não, né? Nessa parte aqui ao lado eu deixo esse living da Hidra Cosméticos, que eu uso às vezes. Esse daqui eu não uso tanto, da Mirella Cosméticos, é um living também termoativado. Atrás dele fica esse mais liso aqui da Evoque, que é o finalizador também. Aqui atrás o pós-shampoo, ó, como eu falei pra vocês, eu deixo essa daqui que é a embalagem que eu levo pro banheiro quando eu vou usar e tudo mais. E aqui atrás fica esse, ó, o Pulto DEN1, da Inoar. Eu deixo ele aqui atrás porque eu também não uso com tanta frequência. Então nessa parte aqui, nessa fileira do lado, ficam esses produtinhos aqui. Agora vamos para a próxima. Nessa daqui eu deixo as minhas queratinas e esse potencializador, né? Aqui atrás tem a queratina banho de verniz, da Forever Lease. Tenho a queratina tarja preta, da Lula Cosmetics. Essa queratina termoativada, da Ranova. E aqui o uso obrigatório da Trans. Aqui atrás fica, ó, um vinagre de maçã, que eu utilizo mais na pele mesmo, no cabelo eu uso às vezes, pra fazer uma misturinha caseira, mas eu não utilizo tanto. Aí de Neutrox eu tenho esse aqui, o Neutrox Mar e Piscina. Não utilizo muito aqui, mas eu trouxe pra cá, pra outra cidade. Tenho essa queratina líquida, da Nieli Gold. E o creme multi, da Salon Line. Tá? Então de finalizadores, assim, que ficam nessa parte é isso. Tem esses dois produtinhos aqui, que eu vou trazer um vídeo pra vocês, que chegaram pra mim antes de ontem, que é o óleo de groselha negra. E esse outro aqui, que é o Complex Vitamin, da Mr. He, são todos dois da Mr. He, que eu vou utilizar pra crescimento capilar. Vou trazer um vídeo só sobre eles, tá? Então chegaram pra mim, eu deixo aqui porque é voltado também ao cabelo e tudo mais, então fica mais fácil de eu lembrar de tomar eles deixando aqui. Aí ficam essas duas caixinhas, que eu até mostrei no canal, uma delas, eu acabei mudando. Essa daqui eu deixo os óleos, essa daqui eu deixo finalizadores e alguns potencializadores. Vou começar mostrando essa daqui. Aqui atrás tem dois, então eu vou mostrar só um, mas acho que dá pra vocês verem. É o mesmo e o Unique One. Esse aqui tá cheio, né? E esse aqui ainda tá acabando, então o que eu utilizo é esse. Tenho essa versão aqui, tradicional de Unique One. Tenho a versão Flor de Lotus. Tenho a versão Coconut. Tá? Aqui atrás eu deixo esse Livin. CC Cream, reconstrói os fios da Eudora. Também tenho esse spray aqui, da mesma linha Hair Pantol, da Capsulin. Tenho esse spray aqui da Capsulin, dessa linha Hair Pantol. E aqui atrás eu deixo esse tônico de urtiga, da Tri Hair, que eu não utilizo com muita frequência. Aí embalado aqui também tá esse Livin, da linha Cresce Pelo, que eu não utilizo com muita frequência, porque já tem outro aberto, então esse aqui tá até lacrado. E aqui atrás também tenho esse potencializador, que é um soro fisiológico. Um Neutrox, né? O tradicional, nessa versão menorzinha. Tenho esse óleo aqui, ó, Morte Súbita, da Lula Cosmetics. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Esse óleozinho, ele é embalagem de vidro, então eu prefiro deixar nessa caixinha. Então eu prefiro deixar nessa caixinha e deixar aqui, porque fica mais seguro pra eu guardar ele. Aqui tem o reparador de pontas, gotas mágicas. Da mesma linha Infarto dos Cios, da Lanox. Tenho o meu finalizador Apertem os Cintos, a ponta dupla sumiu, da Lula Cosmetics. Glicerina líquida. Mel de abelha. Tenho Bepantol. Aqui tem dois sachês de gelatina incolor. Glicopan Pet. Aí eu tenho essa ampulazinha que já tá aberta. Tenho essa ampulazinha da Vita Seiva. Aqui tem uma ampulazinha pequenininha de ceramidas. Tenho esse tônico aqui, o extrato de Priorin, que é pra crescimento capilar. Ainda vou testar ele. E aqui a ampula da linha CresciPelo, que ainda tem umas gotinhas. Tá? Então, nessa parte aqui fica mais ou menos os finalizadores e potencializadores. Aqui são óleos e duas argilas. Vou mostrar pra vocês. Deixa eu gravar aqui pro canal o vídeo mostrando todos os meus olhos vegetais, tá? Então eu vou dar uma passada aqui por cima pra vocês verem. Aqui atrás tem o óleo de pitanga, azeite de oliva, aqui tem óleo de coco, óleo de linhaça, óleo de abacate. Aqui eu tenho mix de óleos em copa, óleo de coco. Aqui tem o óleo de rícino fechado. Tenho esse óleo de cereja. Aqui também azeite de oliva, fica mais fácil pra eu pegar do que esse grandão. Óleo de alecrim. Aqui eu tenho um óleo de rícino, já aberto. Óleo de aloe vera. Um óleo anti-estrias e anti-celulites, mix de óleos. Tenho esse óleo de pequi. Um óleo de mutamba. Esse óleo de manga. E por último, o meu óleo de amêndoas. Aí aqui eu tenho argila verde, lá da Olhos da Vovó. Aqui também tem argila branca. A argila preta tem nesse saquinho e nesse potinho. E aqui eu também deixo esses pincéis, assim, pra usar, assim como eu deixo os pentes, tá? Então a segunda prateleira é isso. Agora vamos para a última das máscaras. Então no total, ó, nessa prateleira aqui eu tenho 52 máscaras, contando com essas aqui, que eu recebi antes de ontem lá da Fina Cosmetics. Vai ter vídeo sobre elas, tá? Então não vou falar sobre cada uma das máscaras, vou só mostrar mesmo, senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Aqui atrás eu tenho a máscara Detox Capilar, da 3CM. E em cima dela eu tenho uma máscara banho de creme pós-química, da Bio Extratos. Aí aqui na frente dela eu guardo essa aqui, da linha Força Com Pimenta, que também é de quilo. Eu não uso com tanta frequência, eu deixo pra cá, pra trás. E em cima eu guardo essa daqui, a Solar Repair, da 3CM. Também tem resenha, né, como eu falei, da linha toda aqui no canal. Na frente dela eu deixo essas menorzinhas assim, ó, de frasco. Tem essa daqui, a máscara SOS, da Forever Lease. Essa outra máscara aqui, da mesma linha Arganhojão, do shampoo e condicionador, da Richer Cosmetics. A máscara Repositor de Massa, da Mirella. Essa máscara aqui, Filler Capilar, da Ranova. Tenho essa máscara fracionada, essa daqui é a máscara Anabolizante, suplemento capilar, da Forever Lease, ela dá a pele fracionada. Uma loja de produtos fracionados, tá? Agora vamos pra essa próxima parte aqui. Bom, acabei trocando o celular porque o meu ficou com a memória cheia, mas nessa parte aqui, ó, tem a máscara Monoide Taiti e Abyssinian, da VTX Cosmetics. Eu deixo elas todas empilhadas assim pra caber tudo. Em cima tem a máscara Hair Pantol, da Capsulin. Aqui tem uma Monange rosa, né? Monange de hidratação intensiva. E em cima essa máscara aqui da Sr. Liz, a máscara Relaxa Fios. Aí na frente delas eu guardo essa outra pilha aqui, ó. A máscara da linha Intense Hidra Queen, da VTX Cosmetics. A máscara Queratina, da Haskell. Máscara Mertiolat Capilar, da Macau. E a máscara Coconut, também da Sr. Liz. Agora vamos pro próximo lado aqui. Nessa parte aqui de trás fica a máscara SOS Café, da Salon Opus. Em cima dela também da Salon Opus, essa máscara iogurte grego. Aqui a máscara Equibabado, da Vita Seiva. E em cima a máscara Anabolizante Capilar, da Sr. Liz. Aí na frente fica essas três aqui, que são maiores, né? A máscara da linha Ativa Mais, da Lanox, né? Essa máscara aqui da Tri Hair, que é a máscara 12 ervas. E em cima a máscara Cresce Pelo. Vamos para o próximo lado aqui. Começando aqui atrás tem essa máscara da Eudora, da linha Reconstrói os Fios. Em cima tem a máscara da linha Jaburandi, Alecrim e Depantenol, da Botânico Hair. Máscara da linha Clinique Repair System, da Richer. E aqui em cima a manteiguinha capilar da Vita Seiva, a manteiguinha desmaia cabelo. Aí na frente dela eu deixo esses aqui. A máscara da linha Infarto dos Cios, da Alan Knox. Em cima a Bendita Gui, da Lola Cosmetics. Essa aqui é a de hidratação. E aqui em cima fica essa máscara Bomba de Chocolate, da Forever Lease. Aqui do outro lado, ó, tem esses dois quilões aqui. A máscara Desmaia Cabelo, da Forever Lease. E essa máscara Wave Fit Cream, da Yens. Elas já estão, tipo, quase acabando todas as duas. Então eu deixo aqui atrás porque não vou utilizar tão cedo. Aqui na frente eu tenho essas três máscaras da Inoa e uma da Forever Lease. Essa daqui é a máscara Photoshop. Essa é a máscara Bomba. E essa é a Bomba Coco Nuts. E aqui em cima a banho de verniz Morango e Chantilly, da Forever Lease. Próximo lado aqui nós temos a máscara da Scala, dessa linha Bomba de Vitaminas Banana. Em cima eu tenho a máscara Keratina Brasileira, da I Like. E aqui a máscara Keravit, da Biostratos. Keravit não, Shiitake. Da Biostratos, dessa linha Shiitake. Aqui eu tenho uma máscara fracionada que eu comprei, que é a Dream Cream. E tenho as duas versões da Silicon Mix. Eu tenho essa que é a tratamento intensivo e tenho essa de bambu. E pra finalizar, tenho essa daqui. Tá um pouquinho, eu tenho duas porque essa daqui tá acabando. Aí depois eu ganhei essa, a máscara Morte Súbita. Essa daqui tá no restinho. E aqui atrás a máscara banho de verniz, da Forever Lease, também tá acabando. Tem só um pouquinho. Aí eu tenho na versão de 450 gramas a Morte Súbita. Tenho a máscara Tardia Preta, da Lola Cosmetics. E a máscara Resgate, da I Like. E pra finalizar agora, essas quatro máscaras que eu recebi. Como eu falei, eu vou trazer um vídeo mostrando, falando sobre o cronograma capilar. Ela é só uma proposta de cronograma capilar. Eu recebi lá da Fina Cosmetics, tá? A máscara SOS Capilar. Tem a máscara Brilhão de Voso. Máscara Knockout. E máscara Força na Peruca. Então é isso. Já mostrei todas. São 52 máscaras. Se vocês quiserem resenha de alguma máscara, podem deixar nos comentários aqui abaixo, tá? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você quer resenha de algum desses produtos, alguma linha, deixa nos comentários aqui abaixo, tá? Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like também. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum vídeo novo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!